Eleições Municipais Eleições Municipais Eleições Municipais E inovadoras Para o município Depois de conversar com os candidatos E também com os Apoiadores, ela recebeu um convite Do candidato a prefeito O Ricardo Abílio e percorreu Algumas das ruas Do município de Ribeirão Pires Pode conhecer aí um pouquinho do comércio E como que funciona a cidade A gente está de olho em todas as cidades do ABC Da capital, enfim, todas as informações Relacionadas à política Que envolve aí os nossos ouvintes A gente traz em primeira mão aqui Para todos que possam Ficar bem informado, Marcelão Uma boa tarde a você E até a próxima informação